Boa parte das empresas procurando projetos já voltado para a inteligência generativa. Já está disponível boa parte do chat GPT para as pessoas utilizarem. E algumas empresas já estão buscando customizar esses projetos para os dados, para os dados que a empresa tem. Então, vamos imaginar, uma empresa que fez toda a parte de conectividade, colocou os dados, armazenou isso em um banco de dados, ela tem um universo de dados muito interessante para você fazer esse consulta. Então, por que não usar o chat GPT, vamos dizer assim, comercialmente, para você acessar através de um prompt essas informações, ao invés de você ir para um dashboard, onde já tem um gráfico, e aí você pode interagir muito mais fácil usando a ferramenta da inteligência generativa. A gente acredita que isso vai ser projetos nesse ano e no ano que vem, vão estar mais voltados, integrando com a internet das coisas. E o machine learning também, a gente já pratica algumas coisas. Então, vou dar um exemplo, temperatura, umidade, que a gente está olhando, por que não controlar uma máquina de um setpoint, por exemplo, por que eu quero ligar e desligar através dessa medida de temperatura, umidade e dessa variável, né? E por que não deixar ela já automatizada? Então, esse é um pedaço do machine learning que a gente já pode implementar e aí liberar espaço do engenheiro, daquele administrador que está acompanhando o sistema, para ele ver os resultados disso ao longo do tempo. Isso é uma coisa que algumas empresas, seja na área da indústria, na área de energia, na área de cidades inteligentes, já procuram esse tipo de soluções e soluções aí que algumas pessoas já estão trabalhando, voltando para esse olhar tecnológico.